Eu vou fazendo do meu jeito aqui, mas eu tenho ideias mirabolantes que eu gostaria de implementar com as verbas corretas, que facilitariam muito a minha vida. A gente vive também isso com a tecnologia, cara. Hoje em dia a gente está num nível de evolução que o som fica bom de quase qualquer maneira. Lógico que você sabendo o que você está fazendo... Está facilitando muito, né? Está facilitando muito. Você consegue fazer um som bom com um investimento não tão grande. A partir daí, você estaria facilitando a sua própria vida de trabalho. Você estaria tendo acesso a equipamentos, por exemplo, que não teria interferência de rádio frequência. E quando tem interferência de rádio frequência, você tem que ficar fazendo mágica e malabarismo para a coisa acontecer. Sendo que já existe uma solução... Para isso. Já existe a solução para isso. Já foi criada, desenvolvida, mas a gente não tem acesso. Não tem acesso. Aí, assim, o som vai ficar bom. Só que o trabalho para você conseguir esse som ficar bom... O trabalho para fazer acontecer é muito maior e desnecessariamente. Porque já existe tecnologia suficiente para você não precisar trabalhar tanto, entendeu? Cara, que top. É pior que a mim é isso mesmo. Eu digo assim, a gente tem que ser meio MacGyver nesse nosso meio, né? Tem que ser meio professor pardal, às vezes. Eu digo mesmo, a gente foi fazer a gravação do reality. No último dia, cara, coloquei o lapelão pessoal, tal, tal, tal. E a menina pegou o lapelinho, o transmissor, na hora, assim, pegou e puxou ele. Tó. Cara, anteninha fez assim. Eu tenho um sonho, nessas que o Léo perguntou, de que... Deixa eu só concluir. Pode ir lá. Achei aonde que eu fui achar essa antena, se não acho, lugar nenhum no Brasil para vender isso. Achei na China, no Ali. Comprei antena. Não tem pra vender, tem um fornecedor aqui em Curitiba. Tem? Da Sony. Custa um rim, cara. Mas custa um rim pro cara. Eu paguei 160 reais na China, comprei, troquei hoje, tá funcionando o lapelo. Pro cara que trabalha com o produto oficial, custa mais do que isso, só pra ele pegar o produto. Consegui pegar o produto. Não tá nem incluso o serviço dele, que ele vai ter que fazer. Mas você sabe que esse negócio de autorizado é uma desgraça, né? Eu tenho um fone da Audi Técnica que eu uso, a T50X. Cara, eu adoro aquele fone. Fone sensacional. Só que ele tem um problema que ele descasca inteiro. Entendi. A espuma dele descascou inteira. Aqui o auriculare rachou e aqui o aro em cima, ele inteiro. Se colocava, saia que parecia que tava de neve preta na cabeça, né, cara? Entrei em contato com a Audi Técnica. Ah, existe um fornecedor autorizado em São Paulo. Entrei em contato. Ah, você tem que colocar numa caixa, mandar por CEDEX, não sei o quê. Daí você manda. Aí eu lhe mando um termo de compromisso. Caso o senhor não faça, você paga tanto. Caso não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, cara, eu só quero aquela parte de cima do arozinho. Eu tenho uma experiência muito negativa nessa coisa de autorizada. Comprei tudo da China. Comprei tudo da China, meu irmão. Mandei fazer uma capa na costureira de zíper e coloquei uma capa. Eu tenho um microfone que nem me deu um problema. Daí eu entrei em contato com a fábrica direto, né? Porque com o número serial dele você tem 10 anos de garantia. Daí eu entrei direto em contato com a fábrica, a fábrica é na Austrália. Daí o cara falou, cara, eu entrei em contato com a nossa representante de São Paulo, né? Daí eu entrei em contato, expliquei tudo de novo para os caras. E os caras, ah, manda aqui para nós. Daí botei numa caixa toda protegida, não sei o quê, também mandei para os caras. Dali um mês. Eu, opa, tem algum retorno? Tem algum retorno? Não, não, está no nosso técnico aqui e tal. Daí depois de um mês eles falaram, não, não tem problema nenhum no microfone, está tudo certo. Pô, então você consertou no caminho, né? Maravilha, né? Tipo. Daí até eu peguei pessoalmente lá porque eu fui fazer um trabalho em São Paulo. Daí eu combinei com eles e passei na autorizada. Aí peguei, testei o microfone, assim. Ele estava funcionando, mas não do jeito ideal. Mas eu falei, cara, quer saber, me dá aqui. Levei para casa, fui no Universitube, descobri que alguma coisa, microfone. Fui lá, eu mesmo consertei a porra do microfone, velho. Voltou a funcionar 100%. Não estava funcionando 100%. Eles falaram que estava porque ele só não estava apresentando o principal defeito que eu tinha relatado, né? Porque quando chacoalhava ele aumentava e diminuía o volume bem alto. Mas é porque ele tinha estragado mais no caminho, entendeu? No chacoalhar. Não vou entrar em detalhes técnicos, mas aí tipo, eu fui lá e consertei o microfone. Eu mesmo, né? Tipo, não precisava, cara. Né, velho? Tipo, porra. Porra, foi muito organizado. Cara, aí você ouve histórias em fóruns de profissionais do mundo civilizado. O cara, não. É só você mandar para o cara e a gente devolver outro. É. Como é que funciona isso que eu não sei, né? Tipo... Não funciona esse negócio, porque aqui não tem esse negócio aí. Cara, jamais. Porra, você tem 10 anos de garantia? Eu mandei para o cara. Guarda, manda para o fabricante na Austrália e me manda outro. Né? E o pior é que esse negócio aqui no nosso país, aqui no Brasil, é uma desgraça tão grande, cara. Que eu comprei... Eu comprei uma TV que está aqui no estúdio, né? Uma TV de 50 polegadas e tal. E comprei com garantia estendida. Nós compramos duas garantias estendidas. Uma delas, de vez em quando, aparece uma faixinha na lateral esquerda. Isso ela começou a apresentar com um ano de uso. Comprei com garantia estendida, entrei em contato. Ó, está funcionando, mas às vezes ela aparece uma faixinha, tipo uma piscada e volta. E uma delas, a outra está perfeita. Ah, mas não é com a gente, você tem que entrar em contato com a loja. Falei, vê, vê, a loja vendeu, vocês são autorizados que é a Samsung. Eu vou falar o nome das desgraças. Eu adoro Samsung, mas eu entro em contato... Não, deixa eu ter que entrar em contato com tal empresa. Entra em contato com tal empresa. Ah, deixa eu ter que entrar em contato com tal empresa. Ah, deixa eu ter que mandar lá, não sei onde, não sei o que. Não, não resolveu, amigo. Cara, mas foi tanta... É desenhado para você desistir. Foi tanta desgracia, era que eu falei, deixa... Do jeito que está. Deixa do jeito que está. Está funcionando, deixa como está, só que nunca mais o pé é garante e estendida. Então funcionou como desenhado. O desenho é para você desistir. É para você desistir, exatamente, cara. Você sabe que você falou o negócio de equipamento, cara. Eu até vou trazer uma experiência que a gente teve aqui. Eu aprendi, eu aprendi isso uma vez com questão de som. Inclusive que o cara me falou assim, não existe no meio do som barato e bom. Existe o barato que quebra galho. Mas não existe o barato e bom. O que aconteceu? Eu precisava de uma produção de dois transmissores e um receptor rápido. E meus lapelas estavam muito ruins. Aí eu vi aquele tal de boia. Comprei aquela desgraça. Qual que é o melhor deles? Ah, o W8, não sei o que. Cara, esse é o melhor. Pau, vem. Comprei para um preço bom, robusto, parece um tanque de guerra. Parece aquelas coisas da década de... Década de 80? Não, na década de 90 que vinha da Rússia. Lembra que vinha os relógios da Rússia? Os caras trazem uns negócios. Um Lada, você comprou um Lada. Comprou um Lada, né? Parece um Lada, exatamente. Cara, aquilo me deu uma dor de cabeça. Eu passei um job inteiro, inteiro, com uma mão segurando um gravador, com a outra segurando o receptor, assim. Aham. Para um interferir no outro e para pegar... Inteiro. Porque ele dava interferência. Quando eu baixava, a mão... Eu levantava e ele parava. Cara, estudando sobre rádio frequência, né? Para aprender... Que desespero, aquilo, cara. Cara, aí desmontando os meus lapelas, né? Tipo, também com... Suando, né? Porque se estragar é um negócio daquele que eu dependo para viver, né? Até estragou uma coisinha. Falei, cara, fodeu, 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 fodeu. Mas aí, consegui consertar. Mas desmontando esse negócio, olhando e estudando, você entende por que, cara? Não é à toa. Cara, tem uma engenharia muito grande entregue naquilo, sabe? É... Os front-ends de rádio, que a gente acha que o transmissor é que é o fodido. Não, cara. É o receptor que é o fodido. O cara tem que ouvir... Aquele cara que está transmitindo e ignorar todo o resto do mundo que é de barulho, entendeu? É... Você trabalha com o Sennheiser? Eu trabalho com o Sennheiser. Foi uma escolha que eu fiz no começo de carreira. Por experiências que eu tinha com o Sony e o Sennheiser, que são as opções que a gente tem no ProSumer, né? Que é consumidor profissional. Eu optei pelo Sennheiser e... O profissional é muito bom, né? É muito legal. Muito bom. A gente trabalhou com os Rode agora nesse... No reality show. Ah, o Rode de transmissor e receptor. Não, não. O shotgun... Shotgun da Rode. O meu shotgun principal é da Rode. Eu gosto muito. O NTG4. O NTG3. O NTG3, que é um microfone fodido. A gente trabalhou com o NTG4. Aí os outros, eles são... Eles não estão muito perto dele. Ah, é? E cara, ele é feito... Não é uma cópia exata, né? Porque quando você vai olhar o circuito, né? O desenho do circuito dele, ele tem as particularidades dele. Ele foi desenvolvido. Mas ele diz que é uma cópia do... Do Sennheiser MKH 416. Que é um microfone que funciona... A cápsula é polarizada por rádio frequência. Não por... Por... Corrente direta, né? É uma outra tecnologia. É um negócio... Lá. Tem o NTG3. Aí o resto da Rode é bom. Mas não é o NTG3. Agora isso já é o NTG5. Que é um pouco mais curto. Que também é... Também é... É... A cápsula também é alimentada por rádio frequência. Cara, é outra coisa. Ele custa 700 dólares o NTG3. Ele podia custar o dobro que ainda... Valeria a pena. Valeria a pena. É, eu gostei. E o 4... O 4 é muito bom. Mas é outra liga, você entende? É tipo... Brasileirão. E tipo... Série B do Paranaense, assim. Entendeu? Tipo... Fala, meus queridos. Tudo beleza? Esse aqui é um pequeno vídeo de corte do nosso vídeo completo. Não esqueçam. Dá uma olhadinha aqui no card, onde tem vários vídeos. Inclusive o completo desse aqui. Ok? Não esquece. Dá um like. Dá um curtir. E ativa o sininho pra você poder estar acompanhando todos os nossos vídeos. Um abraço do Tina pra vocês. Até mais!